Eu gostaria de trazer essa ideia de que algo... Meu pastor disse que eu estou empurrando uma grande pedra até uma colina alta e íngreme com essa ideia que eu tenho. Mas, como você é uma pessoa que gosta de brincar com as palavras, como eu também, acredito que devemos ser... Eu estou tentando redefinir a palavra egoísta. Eu acredito que ser mais egoísta seria, na realidade, ser mais altruísta. Que ser mais altruísta é, na verdade, ser mais egoísta. Nós... Que nós temos mais satisfação, nós temos mais alegria, temos maiores dádivas. Quanto mais egoístas nós somos, mais individualistas... Agora eu sei que isso pode sair do controle, eu não quero dizer quando é e às custas de... Não quero dizer egoísta às custas de excluir muitas pessoas ou fazer contrariedades, mas eu estou tentando redefinir a palavra egoísta. Permita-me redefinir o egoísta para você. Veja, não há nada aqui em sua experiência que não envolva você mesmo. Portanto, você não conhece a vida sem você mesmo. Somente porque você existe é que existe vida. Se você não existisse, o que você saberia sobre a vida? Simplesmente não tem possibilidade. Portanto, o altruísmo é apenas uma ideia, uma ideia fútil. A única maneira de você existir aqui é sendo egoísta. O problema é o seguinte. Para uma pessoa, egoísmo significa que há tudo sobre si mesmo como um indivíduo. Para outra pessoa, é sobre ela e sua família. Para outra pessoa, é sobre ela e sua comunidade. Para outra, o egoísmo é, para ela e sua raça, religião ou nacionalidade. Eu estou dizendo, por que você é mesquinho com o seu egoísmo? Por que você não é absolutamente egoísta? Por que você não torna seu egoísmo cósmico, pelo menos global? O que significa egoísmo? Eu quero ficar bem. Não me importa o que está acontecendo com você. Por que você não torna seu egoísmo assim? Eu quero que todas as criaturas deste planeta estejam muito bem. E, ao definir esse trajeto para você mesmo, não é que você vá resolver todos os problemas. Pelo menos, você estará dando o seu melhor. E isso é tudo que um ser humano pode fazer. A questão é apenas se você está fazendo tudo o que pode ou não. Pois, em nossas vidas, se não fizermos o que não podemos fazer, não tem problema. Em nossas vidas, se não fizermos o que podemos fazer, nós somos um desastre. Portanto, abertamente, minha missão é ver que cada ser humano está fazendo tudo o que pode fazer com um senso de inclusão. O egoísmo é a única maneira de você ser inclusivo. O que significa altruísta? O que significa altruísta? Você vai parar de respirar, é isso? Eu estou dizendo que é apenas uma ideia que nunca aconteceu? É apenas uma ideia tola? Não existe tal coisa como o altruísmo, porque a própria base de sua experiência é o eu. O egoísmo é inclusivo ou exclusivo? Isso é tudo? E não seja mesquinho com o seu egoísmo. Não, não seja mesquinho com o egoísmo. Pelo menos com o egoísmo, seja generoso. Sim. Sabe, você... Obviamente tem um ótimo senso de humor. E eu descobri que o senso de humor é algo que, primeiramente, tem sido uma ótima ferramenta para, às vezes, desvendar essas contradições para mim e para outras pessoas. Mas, muitas vezes, é visto... Eu sou daquelas pessoas que vai rir enquanto a ferida ainda está aberta. Você me entende? Eu sou do tipo, não, já aconteceu. Então, vamos começar a rir disso agora e eu ainda serei responsável por tentar e consertar o problema, mas podemos fazer isso rindo enquanto resolvemos o problema. E, para algumas pessoas, isso irrita, pois elas dizem, espere, é muito cedo para rir, você não pode rir, você não pode, é muito cedo. Precisamos levar isso a sério. E eu digo, não, eu ainda vou trabalhar sobre isso. Podemos rir enquanto resolvemos o problema ou encontrar uma forma de concordar em algo, seja politicamente... Você tem o direito de chorar somente quando acaba de sair do útero de sua mãe. Essa é a única hora em que você tem o direito de chorar. Depois disso, você deveria estar rindo do lado de fora? E agora, sobre quando a ferida ainda está aberta. Veja, deixa eu te dizer isso. Veja, como eu disse antes, todas as situações externas, as situações da nossa vida, nunca vão acontecer 100% da maneira que queremos. Não importa se pequenas situações ou grandes situações. À medida que seu envolvimento com o mundo cresce, você verá que muito mais coisas não acontecerão da maneira que você deseja. Então, o que acontece no mundo, devemos entender, é uma realidade que envolve muitas, muitas forças. Nós também somos uma pequena força nisso. Portanto, nós podemos impulsionar, podemos usar nossa habilidade, usar nossa inteligência, usar nossa influência e impulsionar aquela peça o mais longe que pudermos. Mas existem muitas peças. Isso nunca vai acontecer 100% do seu jeito ou do jeito de ninguém. E estou feliz que seja assim, porque se tudo acontecesse do seu jeito, que diabos de lugar eu vou, hein? Um pouco do seu jeito, um pouco do meu jeito, um pouco do jeito do outro, é assim que o mundo é. Mas agora você está falando sobre ferida. A ferida acontece dentro de você. Então, este espaço que você chama de eu mesmo, deve acontecer 100% do seu jeito. Se isso está acontecendo 100% do seu jeito, você vai ver a piada que é tudo o que acontece ao seu redor e como isso pode acontecer de forma ridícula. Então, quando você enxerga isso, não é que você precise ter senso de humor. O riso é inevitável. Quando você está rindo por dentro, talvez as palavras também venham dessa forma. Eu nunca pensei que tivesse senso de humor. Hoje em dia, as pessoas estão me dizendo, Sadguru, você tem um grande senso de humor. Eu penso, ah, é mesmo? É que todos os humores no meu corpo estão funcionando bem, só isso. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez aconteceu. Shankaran Pillai teve uma vez uma franquia da Rádio Cheque. Acho que a Rádio Cheque está fechada agora, se estou certo. Está fechada ou ainda funciona? Eu acho que fechou. Ok. Eu acho que você está certo. Então, ele tinha uma franquia da Rádio Cheque. Um dia, ele encomendou um determinado componente. Consultando o catálogo, ele viu que queria um componente de número 669. Ele fez o pedido e o componente chegou depois de alguns dias. Ele olhou e eles enviaram o número errado. Era 966 o que eles tinham enviado. Ele escreveu de volta para eles e furioso, vocês enviaram a parte errada. Eles disseram, apenas vire e veja. Na maior parte do tempo, a vida é apenas isso. Você está enxergando de uma única maneira e enlouquecendo. Vire e veja, você vai rir de tudo. Basta virar. Sim. Ou dizer de trás para frente o que fizer sentido, o pé está no outro sapato. Ao escrever meu livro, eu percebi maneiras de ter conseguido o que eu queria na vida. Maneiras de ter conseguido o que eu estava procurando. E eu tinha muita clareza até mesmo ao escrever sobre isso. Ah, tiveram muitas coisas em que eu engenhei o sucesso, em que estabeleci a meta, que decidiam para onde eu queria ir e fui até lá e consegui. Como um viajante, certo? Estabeleça metas e vá buscá-las. Mas eu fiquei surpreso com o número de vezes que encontrei e consegui o que eu queria. Ou que tive sucesso. Quando eu estava procurando, o que eu não tinha ideia do que diabos eu estava procurando. Quando eu estava... Eu vou procurar, eu... Estes são os melhores momentos. Eles são incríveis. As passagens só de ida, você sabe, sem a de volta, para ir em uma jornada, indo não sei para onde. Você não faz uma jornada na América? Você precisa ir para a Austrália para fazer uma jornada? Eu fiz uma jornada na Austrália. Já fiz uma jornada em Mali, na África e no Peru, ou Fuga Mundi. E nessas vezes, eu consegui o que precisava, mas eu não sabia o que estava procurando. Eu apenas me coloquei em uma posição em que me livrei de todas as frequências que eu tinha em meu mundo ocidental, em minha vida agitada. Eu quis ir para um lugar onde ninguém sabia meu nome, onde eu não falava a língua, onde o tempo passava muito devagar para mim até que eu acertasse a hora e, de repente, eu percebi que, ah, eu sinto os ritmos deste lugar, eu estou gostando da minha própria companhia. Porque aquelas viagens para mim, nos primeiros 12 dias, eu não gostei da minha própria companhia. Veja, se você não gosta da sua própria companhia, isso significa que você está em má companhia, obviamente. Isso levou 12 dias, eu tive que... Mas acho que é valioso, se você não gosta de seguir em sua própria companhia, ah, é por isso que preciso passar mais tempo comigo mesmo e para que possamos resolver, pois eu sou a única pessoa de quem não consigo me livrar, então vamos resolver isso? Mas depois de cerca de 12 dias, por volta do 16º dia, por volta do 12º dia, eu tive uma descoberta em que fiquei tipo, ok, eu me livrei dos meus demônios, eu tirei meus talismãs, Eu sou uma criança nua e foi quando que, de repente, bum, uma resposta veio e eu fiquei leve e me livrei de certas culpas e eu estava muito presente. Eu não fiquei olhando para a curva para ver o que estaria por vir, não estava olhando por cima do meu ombro para jogar onde eu estive. Acho que o que eu quero dizer é que todos nós somos... Às vezes não sabemos o que estamos procurando, mas vamos encontrar. Você fala sobre buscar o desconhecido, mas para nos colocarmos em um lugar, você acha que há um valor em colocar-se em um lugar para que você possa ouvir, colocar-se em um lugar para que possa recebê-lo? Veja, as pessoas continuam vindo até mim e dizem, Sadguru, por favor, me abençoe, isso deve acontecer, aquilo deve acontecer. Eu digo a elas, veja, minha bênção é que todos os seus sonhos não se tornem realidade. Elas ficam chocadas, dizem, Sadguru, por quê? Veja com o que você pode sonhar. No momento, não sei o que você está bebendo, suponha que seja café. Se você beber uma xícara de café, talvez sonhe com um barril de café. Se você tem um milhão de dólares, talvez você pense em um bilhão de dólares. O que estou dizendo é que todos os seus sonhos são apenas exageros do que você já conhece. Se você continuar assim, está garantindo que nada de novo aconteça com você? Portanto, minha bênção é que seus sonhos não se tornem realidade. Que coisas que você nunca poderia sonhar aconteçam com você? Se você tiver que ser uma possibilidade aberta como esta, é muito importante que nós entendamos. É por isso que o karma é importante. Karma significa o alicerce de sua memória. O alicerce de sua memória significa quem você é agora mesmo como pessoa. Matthew, como pessoa, como pessoa física, como pessoa mental, como pessoa emocional, e mesmo como pessoa energética, é um certo volume de memória. Aqui existe memória evolutiva, memória genética, memórias articuladas e inarticuladas, enfim, memórias inconscientes, subconscientes e conscientes. Toda essa memória é reunida. Um amálgama disso. É uma pessoa chamada Matthew. Da mesma forma, todas as outras pessoas. Então, agora, você quer se colocar no palco dessa memória. Digamos que a gente veja essa memória como uma plataforma. Se você se mantém de pé nela, a riqueza da sua vida se manifesta, e você poderá dançar a sua dança de hoje naquele palco. Mas se você se afundar nela, ela se tornará como uma areia movediça, e o passado simplesmente arrebata as pessoas. Veja a maioria dos seres humanos. Apenas veja o que é que eles estão sofrendo em suas vidas. Eles estão sofrendo o que aconteceu há dez anos agora, sentados aqui, e já estão sofrendo o que pode acontecer depois de amanhã. Essencialmente, eles nem mesmo estão conectados com a vida. Eles estão confundindo o seu espaço psicológico como se fosse o existencial. Eles estão sofrendo das duas qualidades mais incríveis que apenas os seres humanos possuem neste planeta, que é um sentido vívido de memória e um sentido fantástico de imaginação. Infelizmente, a maioria dos seres humanos estão sofrendo disso. Essencialmente, eles estão sofrendo um processo evolutivo. Eles estão dizendo, se eu fosse uma minhoca, estaria mais em paz. Sim, a minhoca é uma criatura fantástica, muito amiga do meio ambiente. Tudo isso está bem, mas a possibilidade é limitada. O significado de ser humano é que as possibilidades são ilimitadas. As possibilidades são imensas. É por isso que estamos no topo da pilha evolucionária. Quando digo no topo da pilha evolucionária, de todas essas milhões de criaturas que existem neste planeta, bem, nós estamos tentando reduzir seus números, infelizmente, mais, de todas essas milhões de criaturas, em termos de evolução, em termos de nossas capacidades neurológicas de percepção e de assimilação do que percebemos, nós estamos no topo do mundo. Mas a maioria dos seres humanos não está se sentindo no topo do mundo porque eles estão se afundando na plataforma de suas memórias. Esta vasta memória é uma coisa tremenda. Veja, caso contrário, hoje, eu estou apenas dizendo, veja, estou sentado aqui, existe uma memória evolucionária em mim que diz para cada célula do corpo claramente que este é um ser humano. Suponha que eu goste de comida de cachorro e comece a comer comida de cachorro por três dias. Eu vou me transformar em um cachorro? Não, existe uma memória evolucionária dentro de mim que nunca permitirá que algo desse tipo aconteça. Agora estou aqui nos Estados Unidos. Digamos que eu coma apenas comida americana. Eu vou me tornar um americano? A minha cor vai mudar? Tudo em mim vai mudar? Não, porque existe memória genética em mim. Então quem é você, quem sou eu, é essencialmente memória? A questão é, você se manterá de pé nesta plataforma e fará seu ato ou se afundará nela e morrerá? Esta é toda a escolha que você tem.